A polícia prende suspeito de assaltar e matar o gari, pai do MC Balaquinha, o Carlos Alberto da Silva Ribeiro, de 47 anos. Ele estava no intervalo do serviço dele, jantando, com a sua quentinha, com cuscuz e com mortadela. Ele comendo lá no calçadão da praia, quando ele foi abordado pelos assaltantes e foi baleado no peito. Mas houve essa dificuldade mesmo de ficar frente a frente com esse suspeito, principalmente no momento que ele vira de costas. Tem um vídeo que foi gravado, vê a família e nesse momento é que ele debocha, ainda faz um sinal com as mãos. Essa parte doeu bastante, né? Doeu bastante. E doeu muito também saber que ele estava com a roupa, que estava com o sangue, um sangue inocente, um sangue trabalhador do meu esposo. Doeu muito. Seu esposo que estava em mais um dia de trabalho, véspera do feriadão aqui no Recife, em Pernambuco como um todo, estava trabalhando ali na orla, perto do quiosque 29, parou justamente para jantar. A gente já falou aqui, levou uma marmitinha com cuscuz, mortadela, sentou lá na orla de Boa Viagem. Quando esse homem aparece e anuncia um assalto, já vai puxando os pertences aí do Carlos Alberto. Ao meu lado, o MC Balaquinha, que teve acesso a uma imagem de câmera de segurança. A gente sabe que ali na Avenida Boa Viagem é um local muito monitorado. Tem câmeras também da própria SDS, câmeras de monitoramento. E ele teve acesso, Gernan, a uma dessas imagens. Essa imagem ainda não foi disponibilizada para a gente, mas o filho do Carlos Alberto teve acesso. E o que é que você conseguiu visualizar? Eu também já imagino que foi um momento muito difícil, né? Assistir a essas imagens. Foi muito forte as imagens. Pelas imagens eu vi que ele está muito triste também. Levanta com a mão, não faz nenhuma... Não chama assim ninguém, fica muito triste, encosta na calçada. Tenta sentar no calçadão, mas não consegue e senta no chão. Esse suspeito chega, o teu pai está lá sentado, mexendo no celular. De primeira, ele não nota a aproximação desse homem? Nota não. Ele está muito interdito no celular. Ele desce pela escada, vai por trás dele e fica lá olhando, olhando. Depois ele vai, sobe a escada de novo. Aí na hora que ele fez o assalto, meu pai fez assim, não. Aí ele foi e atirou. Meu pai ainda bateu no calçadão, foi cair assim para o outro lado, ele tentou segurar pela camisa. Quando meu pai caiu, ele pulou, pegou as coisas dele, subiu de novo e foi-se embora. Um tiro no peito, teu pai caiu naquele momento e ainda assim esse suspeito ainda pula, né? Ainda passa por cima, pega a corrente dele e pega aí o celular. O vídeo é nítido. Vocês conseguiram ver tudo isso? Viu tudo, viu? Viu tudo no vídeo, ela mostrou lá. E também eu quero agradecer aí aos policiais do GAT aí, do 19º Batalhão. Fizeram um bom trabalho aí em prender ele. E agora eu estou mais aliviado um pouco, né? Aliviado, mas mesmo assim não traz, né? O teu pai de volta é uma saudade muito grande. Você estava falando dos momentos em que estava vivendo com ele. Até mesmo o cachorrinho da família está triste, sem se alimentar. Tá, o cachorro está muito triste. O cachorro fica aqui esperando ele na porta, deitado, muito triste e não come nada. E nós percebemos que ele está sentindo falta, né? Inclusive, o MC Balaquinha aqui esteve, viu, Gernão, ontem no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Quando ele chegou, o suspeito já estava lá dentro, né? No xadrez, mas a família ainda ficou frente a frente com ele. Porém, ele reconheceu, tem até imagem aí na tela, né? As imagens do próprio Instagram aqui do MC Balaquinha, que ele compartilhou. Ele fez esse pedido por justiça e ele também compartilhou os objetos do Carlos Alberto, que foram encontrados na casa de uma parente desse suspeito. Você reconheceu tanto o celular quanto a corrente? É, a corrente estava meio torada. Na verdade, foi eu que torei, fiquei até com medo dele ver, encaixei lá. Então, quando o ex-policial mandou para mim, eu ainda falei, está tipo soldada. Aí eu conheci o celular e a corrente que ele estava. Então, tinha um detalhe ali naquela corrente. Você, em um determinado momento, utilizou, quebrou ali, deu um jeito para o pai não perceber. Então, você sabia exatamente desse detalhe e era a corrente do teu pai? Era a corrente dele, que eu usava também, né? Até porque, quando eu usava, ele já ficava com ciúme. Cadê minha corrente? Traz? Não sei o quê. Ele gostava muito dessa corrente dele. Inclusive, hoje pela manhã, né? A equipe da Jaqueline Bandeira, ela conseguiu registrar, Gernão, o momento em que esse suspeito, ele sai ali do departamento de homicídios e de proteção à pessoa. A polícia passou para a gente que ele estava escondido em uma rua. O departamento de inteligência da polícia militar já estava atrás dele, já estava monitorando ele, até porque tem a informação que ele utilizava a tornozeleira eletrônica, que teria aí uma vasta ficha criminal. A gente ainda não teve acesso, até porque nós também esperamos o resultado da audiência de custódia, já que esse homem estava no DHPP pela manhã, iria passar por uma audiência de custódia e se ficasse preso, né, a prisão aí preventiva, provavelmente seguiria para o cotel e é o que a família está pedindo nesse momento.